Vou depositar 50 dólares totalmente grátis na conta dele. Lembrando que eu vou usar o cupom Saulo, eu usando o cupom Saulo vai entrar 75 dólares na conta dele. Por quê? Porque o cupom Saulo dá 50% de bônus no depósito. É isso, galera. Tá aqui. Bora. Caralho, clã. Ele já ganhou uma Butterfly em uma caixa Sahar. É o quê? Essa caixa Sahar, clã, custa 1 dólar. Ele já ganhou uma Butterfly Scorched. Você é louco, você é louco. Vamos ver se ele já usou o cupom Saulo. Só o cupom... Não, tudo não pago. Ah, mas os pago aqui também tá. Os pago aqui também tá Saulo. Só o cupom ZeraSaulo. Aí sim, irmão. Vamos que vamos. Vou depositar aqui na sua conta agora, então. Usando o cupom Saulo, é claro, pra você ganhar 50% de bônus, vou depositar 50 dólares. 50 dólares vira 75 dólares pelo simples fato de eu utilizar o cupom. Então, o fato de eu digitar isso daqui, ó, naquele campo de cupom, faz você ganhar 50% de bônus. Então, ela é muito safe, muito safe mesmo, sendo, tipo, você não vai pagar mais. Muito pelo contrário, é só benefício. Além de você apoiar o Saulo, você ainda ganha 50% de bônus. Aí, clã, depositei os 50 dólares. Como de costume, vamos direto aqui, ó. Caixinha do Sauleira. Caixinha do Sauleira. 4 caixinhas do Sauleira. Foi. Foi sim. Foi sim, irmão. Tem skin vermelha, skin vermelha. Mano, tem que vir pelo menos no vermelha pra compensar, mano. Bloodsport, mano, vale uma nota. 40 dó bloodsport. Só bloodsport, 40. Mano, a gente depositou 50. Só aqui já deu 55, irmão. Safe do safe do safe do safe do safe. Ainda tem 10 dólares aqui, irmão. Ainda tem 10 dólares aqui, vamos abrir uma do Abominable. Abominable, bora. Bora, clã. Tô horas pra vir uma Desert Eagle Print String. Ah, e veio uma Scar 20 Splash Gem. Que vale exatamente 4 dólares. Me surpreendeu. Me surpreendeu bastante, sendo bem sincero. Vamos tentar jogar ela pra uma skin de uns 10 doleta de volta. Pode ser pra uma Glock de 10 doleta. Bora. Fala que deu bom. Fala que deu bom. Aí, ainda tem a roda de bônus aqui. Galera, de qualquer forma... De qualquer forma... Ó, tem 5 skins no contrato aqui. Vamos jogar essas 5 skins no contrato. Pode vir uma skin de até 4 dólares. Tá ali. 1 dólar. Vamos jogar ela pra aprimoramento. Ela pra aprimoramento pra uma skin de 3 dólares. Vamos de boa, vamos de boa. 42%. Ai, deu. Deu um azar de novo. Mas, de qualquer forma, rapaziada. Conseguimos 55 dólares aqui no CSGO.net. Lembrando que no CSGO.net pode valer menos do que na Valve. Se aqui vale tudo isso, na Valve é capaz de valer um pouco mais ainda. Aqui, agora, no novo sistema do CSGO.net, se eles não têm... Tipo, você pode trocar qualquer skin da caixa. Se eles não tiverem a skin, eles te dão a opção de trocar por outra skin do mesmo valor. Aí você pode escolher a skin. Às vezes, se você ganhar uma skin que você não quer tanto, você pode trocar por uma outra melhor. Tá ligado? Por uma outra que você tenha um real interesse. Aqui, ó. Essa Desert Eagle Conspiracy, eu, particularmente, acho mais legal que a Mac Industries. Então, tipo, ó. Conseguimos. Trocamos aqui. E agora, ainda sobrou 85 cents pra gente fazer alguma coisa. Vamos abrir uma caixinha daqui. Mano, exclamação CSGO.net. Exclamação CSGO.net pra entrar aqui no site. Na hora que for depositar, não se esqueça, utiliza o cupom SAULO pra ganhar 50% de bônus. Primeiro inscrito aqui dos 50 dólares. Já levou... Eita! 3 dólares essa daqui? Pera aí. Deixa eu tentar uma skin de 5. 3 vira 5? Será que vira 5 easy? Eu quero abrir uma caixa de Bitcoin. Ha! Safe. 3 virou 5. Vou vender aqui e vou abrir uma caixa de Bitcoin que eu tô afim, mano. Tô afim de abrir uma caixeta de Bitcoin. Bora! É, ó. Tem 4% de vinheta. É isso, clã! 12 dólares. Mano, olha a M4 que o cara acabou de ganhar aqui na caixa. Mano, a caixa Zimov vale... Custa 20 centavos a caixa e ele ganhou uma skin de 130. Isso é louco. Aí, clã, vamos pegar aqui também a M4 Buzzkill. Então, tivemos aí um lucro bem legal na conta do inscrito. Vamos aceitar essa Glock aqui também, padrão. Padrãozinha. A Glock veio testada em campo com 3 adesivos legais. 2 da Liquid e 1 da Spirit. Muito legal mesmo os adesivos da Glock. Vamos aceitar também a Vulcan. Veio, infelizmente, veterana de guerra, mas vale uma grana boa e é capaz de vir bonita. Vamos aceitar aqui também a 5-7, Stat Trek. Ó, da hora. Veterana de guerra também. E vamos aceitar a Desert Eagle, testada em campo, ok. Torcei pra vir um float legal. E tá faltando só a M4. Vamos esperar a M4 chegar? Se já não chegou. Já chegou, já chegou, já chegou. Ó, galera, ele é de Londrina. Cidade dos youtubers, dizem, né? Dizem que Londrina é cidade dos youtubers. Aqui, ó, Londrina, Paraná. Parabéns, irmão, na moral. Vamos fazer a somatória total aqui no perfil dele, então, pra gente ver quantos reais que ele ganhou. Primeiramente, eu quero ver essa Eagle dentro do jogo. Eu tô curioso. Float 0.25, ok. Um float bom pra uma Field Tested. Quero ver também essa Vulcan dentro do jogo. Ó, float perfeito pra uma veterana de guerra, irmão. 0.46 é capaz dessa skin ter até overpay, viu? É capaz dessa skin ter overpay, porque o 0.46 é logo que começa o veterana de guerra. Depois dá uma checada, é capaz dessa Vulcan ter preço de well-worn, viu? É capaz, é capaz. O próximo. Vamos lá, Cláudio, vamos fazer a somatória aqui de tudo que a gente profitou na conta dele hoje. Olha só, o inventário dele aqui era bem humilde, agora tem umas skins bem mais caras no inventário, hein? 32 reais mais 202 reais mais 26 reais mais 26 reais mais 62 reais. 348 reais em dólar. Profitamos na conta dele, hein? Então, 61 dólares e 68 centavos. E depositamos 50. Um profite de 11 dólares e 68 centavos na conta do Luiz, então, galera. Parabéns, Luizão. E agora vamos pro próximo sorteio, meus queridos. Próximo sorteio. Mais 50 dólares no CSGO.net. Draw Winners. Jorge Pierre. Jorge Pierre. Ele é sub, é o Hype, mano, é o Hype. E Hype, eu lembro que ele deu sub ontem, se eu não me engano. Ou ele ganhou sorteio ontem? Ele ganhou sorteio ontem. Caralho, qual a chance, irmão? Qual a chance dele ganhar outro sorteio, tio? Sortudo. Simplesmente sortudo. Aí, Cluj, já entrou. Vamos ver aqui quais são as skins que a gente ganhou na conta do Hype. Ah, é! Porra, a gente teve um profite monstro na conta do Hype, mano. Aqui, ó. Vamos ver se ele não vendeu as skins. Não, tá aqui ainda. Foram essas três skins. Essa, essa. Na verdade, ele já vendeu algumas coisas, mas provavelmente pra trocar por outra skin. É. Mas ele ficou, pelo menos, com a AK Imperatriz, que a gente pegou pra ele. A gente pegou também uma P250. Ele vendeu pra pegar uma Glock, uma USP e um Agente, pelo visto. Foi isso que ele fez. É, mas ele manteve as duas skins principais, que é a M4 Impera e a AK Imperatriz. São duas skins sensacionais. A gente profitou ontem na conta dele, mano. E hoje vamos profitar de novo, aqui tudo indica, né? Vamos que vamos, Clã. Utilizar o cupom SALLO, obviamente, pra ganhar 50% de bônus. Vamos depositar aqui os 50 dólares do Hype. Parabéns, você é louco. Aí, Clã. Pagamento com sucesso. E vamos vir aqui, ó. Caixinha do Sauleira. Quatro caixas abertas. Bora, Clã. Torcei pra mim pelo menos uma skin vermelha aí, vai. Grafite, irmão! 72 dólares! Cê é louco! Profitaço, irmão! Caralho! Ainda tem 10 dólares aqui, mano! Cê é louco! 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 Mano, 16 e 25. Peraí, 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 peraí. Eu quero abrir mais uma caixa na conta dele, irmão. Peraí, vamos gastar esses bônus points pra ver se não vai. Mano, que essa conta aqui é abençoada, irmão. Essa conta aqui é abençoada, irmão. É só profit. Na verdade, é a caixa do Saulinho que é a boa, né, irmão? Temos que ser sinceros. Deu aqui 11 e 42. A gente precisa de 16 e 25. 16 e 25 a gente precisa pra abrir mais uma caixa do Saulinho. Bora! 51% pra dar pra gente abrir mais uma do Saulinho. Ah, não! Deu azar o aprimoramento. Mano, mas cê tá maluco. Tá maluco. Só esse profit que ele teve aqui já compensa, tipo, tudo e muito mais. Deixa eu ver se ele já tem faca. Se ele não tiver faca, ele acabou de ganhar faca. Não, ele não tem faca. Ele acabou de ganhar uma faca. Só isso. Simplesmente isso. Ele pode escolher entre navajas. E eu vou escolher por ele a navaja menos feia. Essa Scorted. Eu gosto dela até porque se alguém falar mal da Scorted, aí vai arrumar problema... Ih, caralho. Pode ser aqui então a Safari Mexe. Não tem problema não, porque também é bonito. Se alguém falar mal da Scorted aí, irmão, vai arrumar problema pessoal comigo que minha primeira faca aí foi a Brasa, irmão. É, abriu a porteira pra esse inventário maravilhoso do Saulinho. Mano, será que 5 dólar a gente consegue jogar pra 10? 5 dólar aqui na conta dele não a gente joga pra 10? Safe do safe do safe. Ainda pegamos o M4A1 pra ele. Mano, eu acho que ele não tem alpe. Vamos tentar pegar uma alpe pra ele, vai. Vamos tentar essa Fever Dream então, 50%. Uh, deu bom! Boa, caralho! Boa, boa, boa! Vamos pegar a Fever Dream aqui pra ele também. Então saiu do site com uma faca, uma Fever Dream, uma Eagle e uma P250. Mano, vai falar que a caixa do solo não é a melhor? Tá de Brincation with me, papito. Tá de Brincation with me. Já chegou. Tá aqui. A gente depositou 50 dólares na conta do menino e ele saiu com uma faca e mais 3 skins animais, irmão. Ó, a Eagle dele chegou também aqui testada em campo. E mano, cê é louco. Ó, vamos fazer o cálculo básico aqui. 407 mais 25 mais 27. Temos já 460 reais praticamente. 81 dólares já. E ainda tem uma alpe pra chegar pra ele. Uma alpe Fever... Ah, já chegou aqui. Uma alpe Fever Dream Stat Trek, irmão. Mano, ele se deu muito bem. 537. Mano, ele levou praticamente o dobro. A gente depositou 50 dólares na conta dele. Obviamente depositamos com o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O. Pra dar aquela sorte a mais, tá ligado? Padrão. Depositamos 50 dólares e tiramos 95 dólares. Ele ganhou simplesmente uma faca. Mano, na verdade, na verdade, ele ganhou desde aqui, ó. O menino não tinha inventário nenhum. Ele não tinha nada no inventário dele. Nada. Ele ganhou dois sorteios seguidos. Ontem e hoje. Agora ele tá com um inventário com uma AK Imperatriz. Com uma M4 Imperador. Com uma USP Cortex. Com um agente. Com uma Glock. Com uma Faca Navaja. Com uma Eagle Conspiracy. Com uma P250 Lágrima de Crocodilo. E uma Alp Fever Dream Stratetag. Mano, ele tá com o inventário completo. USP Glock. Duas pistolas fundamentais. Eagle P150. Show. Alp M4 AK. Ele tá com tudo. Ele tá com literalmente tudo. Com dois sorteios. Vale a pena acompanhar o SAULO? Eu acho que vale, né? É. Realmente. Então, rapaziada. Vamos pro sorteio. 3 barra 4. Boa sorte a todos aí. Dá ali. Vebraga. Vebraga. Vamos ver se ele tá aí na live. Arroba Vebraga. Não acredito. Ele tá aí na live, galera. Ele tá aí na live. Então vamos, clã. 75 dólares aqui na conta do Magnata. 4 caixas do Sauleira. Foi. Boa sorte, Magnata. Ó, Magnata. Não foi ruim. Não foi ruim. 32. A gente depositou 50. Já tem 32 aqui. Já tem 32 aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou arriscar uma coisa aqui, mano. Vou tentar jogar safe, tá ligado? 10 pra 15. Ok. Então, já temos aqui. A gente depositou 50. Temos 46. Saímos próximo. Saímos próximo. É, tá bom. É encerrado o último sorteio. E o último vencedor de 50 dólares da live de hoje é Anderson Andrade. Vamos ver se ele tá aí na live. É o Roshigaki. Não sei das quantas. Ganhei, caralho. Ele tá na live. Esse aí tá na live. Aí que entrou aqui já os 75 dólares dele. Bora. Foi. Foi. Tá, tem aqui algumas skins no aprimoramento. Tem duas skins aqui, ó. Tentar jogar pra cá, ó. 75%. Nem fudendo. Tem essa Alp aqui também, que dá pra gente jogar. Dá pra gente jogar ela pra cá, ó. Essa glockzinha é bem nice. É, a glock pelo menos deu God. Ok. Temos aqui no inventário, então, 30 dólares. Temos 10 de saldo. Tem a caixa do FKS, mano. Trevisão. Obrigado pelo sub, lindão. Vamos abrir uma do FKS pra ver se dá God. Hum. Será? Sete. Ok. 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 35 dólares conseguimos de volta. Depois estamos 50, conseguimos 35. Ok. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma